Eu quando gravei o disco que ficou conhecido como o disco do tênis, foi no ano de 1972, eu tinha 20 anos, eu vim pro Rio, compus as coisas do Clube Esquina, eu morei com o Bituca, eu morei com o Beto, aí quando o Clube Esquina ficou pronto, a gravadora que não queria até gravar o Clube Esquina com um cara que estivesse assinando o disco, um cara desconhecido, Loboz, de Belo Horizonte, de 20 anos, aí eles ficaram muito surpresos porque o resultado do tal do Loboz que ninguém conhecia, as músicas eram interessantes e eles acharam legais as músicas e me ofereceram um contrato pra fazer um disco solo no mesmo ano de 72. Eu fazia a música de manhã, meu irmão chegava do trabalho à tarde, fazia a letra, à noite eu ia pro estúdio, me encontrava com os músicos e eles falavam, o que temos pra hoje? Aí eu apresentava uma música que de manhã ela não existia e à noite ela tava sendo gravada definitivamente pra eternidade. Então foi um processo assim muito desafiador, um pouco na correria, um pouco no sufoco, mas ao mesmo tempo eu não reclamo disso, porque isso me instigou a ser criativo, a ser ágil, a ser rápido, e eu me baseava até psicologicamente, eu que ouvia a história dos Beatles, eu falava, pô, os Beatles gravam um disco inteiro em um dia, entendeu? Eu vou ter aqui uns 3, 4 meses pra gravar um disco, pra compor e gravar, e eu, os Beatles são 4, eu sou um só, né? Mas depois eu adorei, porque o resultado foi um disco inovador, que apontava pra várias direções, tem balada, tem rock, tem folk, tem MPB, tem uma série de coisas que tornou um disco cultuado, criativo, mas eu sei que eu passei um pouco apertado pra fazer esse disco. Olham pra gente, como se a gente fosse gente, e a gente fica esperando uma coisa, uma coisa... Como eu saí estressado do final do disco, aí eu não queria fazer as fotos da capa, eu falei, não, eu quero ir embora, eu quero ir pra Bahia, eu quero ser hippie, eu quero fazer as coisas que a minha geração tá fazendo, eu não quero fotografia, eu não quero nada, eu vou botar o tênis, meu tênis velho, surrado na capa, e foi o que acabou vigorando e acabou virando o disco do tênis. E agora, 45 anos depois, eu comecei a receber convites pra fazer o disco do tênis. Esse disco é um disco que tem tantas filigranas, tantas texturas, é um disco tão rico de acordes, de timbres, canções, vinhetas, é um disco psicodélico, inovador. Disso do tênis é cheio de coisa, tem baião, tem folk, tem balada, tem vocais pra caramba. Em 72 eu fiz muita música e fiz as músicas do Clube da Esquina também, então nesse show vai ter Clube da Esquina. Aí a galera, uhuuu, porque o Clube da Esquina são as canções minhas mais conhecidas até hoje, né? A música, ela liga, ela tira a etariedade das coisas, sabe? Esse negócio da etariedade, ah, porque você tem 20 anos, você tem 60, minha música não dialoga com quem tem 20 anos, porque vocês são 40 anos de distância. Não, dialoga sim, de Orlando Silva, de Peixinguinha, não sei o que, dialoga com os chorões de hoje, com os músicos de hoje. Então, a música quebra esse paradigma que a etariedade é uma coisa pra separar, a música é pra unir. Cavaleiro marginal, lafa de Ribeirão Conheci as flores e os cemitérios, conheci os homens e os seus velórios Quando olhava da janela lateral do quarto de dor, você não quer acreditar Mas isso é tão louco Então, a música como é que tá?